O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Tem dorso de seda, tem corrente de ouro, tem brinco de ouro, tem Tem dorso de ouro, tem, tem dano da costa, tem, tem pasta, rendada, tem, tem saia, encomada, tem, sandália, enfeitada, tem, tem graça como ninguém Quando você se requebra, caia por cima de mim, caia por cima de mim, caia por cima de mim O que é que a baiana tem? Tem dorso de seda, tem, tem corrente de ouro, tem, tem brinco de ouro, tem, tem, pulseira de ouro, tem, tem, banho da costa, tem, tem, bata, rendada, tem, tem, ensaia, encomada, tem, tem, sandália, enfeitada, tem, tem, só vai no golfinho Quem tem, só vai no golfinho Tem um rosário de ouro, uma bolota sim Quem não tem balangandão, não vai no golfinho O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Tem um rosário de ouro, uma bolota sim Quem não tem balangandão, não vai no golfinho Tem um rosário de ouro, uma bolota sim Quem não tem balangandão, não vai no golfinho